Preparados para verem uma Camila totalmente diferente, gente. Daí eu tô me reconhecendo. Tcharam! Brasil, o que é essa produção? O que é essa make? O que é esse cabelo novo? Gente, como o Titô aqui já disse, vocês vão ver uma make e um cabelo como vocês nunca viram antes, né? Já estão vendo aí? Olha, olha essa make. Olha esse cabelo, cabelo vermelho. Pela primeira vez que estão me vendo com cabelo colorido, estou amando. Essa aqui é uma lace front, a lace front Mirella, lá da Tres Cabelo. E eu tô pensando muito maravilhosa, gente. Com essa visão novo. E na make eu fiz um passo a passo bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui. Eu usei um produtinho assim inusitado que acredito que ele pode ter nenhuma utilidade. E eu usei pra fazer esses olhos, que são os olhos vermelhos. Uma make que eu nunca fiz antes. E nos lábios também apostei em um batom de tonalidade totalmente diferente, contrastando com a make. Então tá um passo a passo bem completo e bem diferente. Mas lembrando que todos os produtinhos que eu usei são produtinhos super queridos. E que vocês encontram lá na loja Macriador, que é a nossa loja parceira. Eu sempre deixo todas as informações aqui no box de descrição. E claro que eu também usei produtinhos baratinhos. Então lá além de vocês encontrarem uma variedade, vocês encontram aqueles produtinhos baratinhos que eu adoro. Então se vocês querem ver como eu fiz essa make, se vocês já ficaram aí super afim de conferir esse passo a passo, já deixa aquele gostei que é muito especial, gente. Então clica bastante em gostei. E se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Camila Nunes. Se inscreva aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Mas agora chega de papo, vamos conferir esse passo a passo. Tá naquele estilo transforma-se comigo, sabe? Mostrando todo o passo a passo completo. Quando a gente tá com nada e se transforma assim em tudo. Tá naquele estilo transforma-se com nada e se transforma-se com nada e se transforma-se com nada e se transforma-se com nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém. 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 Bom gente, o que vocês acharam dessa produção? Me contem o que vocês acharam desse visual. Como eu falei no início, essa daqui é a Lace Front Mirella. Ela tem esse aspecto que lembra muito o meu cabelo, né? Que é um cabelo alisado. E ela é assim, um pouco mais cheia. Fica maravilhosa. E lembrando que essa e outros Lace Front vocês encontram lá na Trés Cabelo. E também sobre a make, lá na loja Maquiadora tem de tudo. Então são duas lojas super parceiras que eu super indico que lá vocês podem se esbaldar e encontrar de um tudo. E é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele gostei antes de sair do vídeo. E se você é novo, aproveita e se inscreva aqui no canal porque assim a gente fica ligadinho e você acompanha tudo que rola por aqui. E também lembre-se de me acompanhar lá nas redes sociais porque lá eu tô 24 horas ligadinho com vocês, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.